Bom, com este vídeo você vai aprender a criar um CPF brasileiro sendo estrangeiro, não estando no Brasil, ok? Vamos fazer isso aqui a partir da internet, você pode fazer a partir do seu celular ou computador, ok? Em primeiro lugar, vamos aos requisitos, ok? Será necessário? Bem, é necessário ter 18 anos de idade, mas caso você não tenha 18 anos de idade, assista ao vídeo até no final porque existe uma forma de adquirir o CPF sem ter aí 18 anos de idade. E o segundo requisito é ter aí o seu documento em mão, ok? O seu documento de identificação ou o seu passaporte, ou seja, desde que seja um documento que tenha a foto, ok? Será necessário você fazer três fotos, duas fotos do seu documento, frente e verso, no caso, e uma foto sua segurando o seu documento, no caso, na parte frontal, onde mostra aí a foto do seu documento, ok? Antes de prosseguir com o vídeo, quero avisar que este vídeo é basicamente o resumo do vídeo principal. O vídeo principal tem mais ou menos duas horas de gravação, então ainda está no processo de edição. Então, se você não conseguir obter o seu CPF com este resumo aqui, comenta aqui embaixo dizendo que é o próximo vídeo, que assim que estiver disponível o próximo vídeo, eu vou responder o seu comentário com o link do vídeo bem completo aí, né? Com os detalhes passo a passo onde eu vou estar preenchendo o formulário com você, ok? Bom, tendo os requisitos, vamos aqui para o vídeo, ok? Em primeiro lugar, será necessário preencher o formulário, o formulário vai estar aqui o link na descrição do vídeo. Então, você vai preencher este formulário, ok? Vai preencher aqui o formulário com seus dados pessoais e em seguida vai clicar em enviar. Após enviar, vai completar aqui a verificação, no caso o CAPTCHA, e depois ele vai gerar aqui um protocolo com código de atendimento. Bom, aqui tem uma informação bem importante no protocolo, né? Neste protocolo, se você não tiver 18 anos de idade, tem de incluir o documento da sua mãe, no caso. Se aqui no Brasil, quem é responsável por você é sua mãe, não seu pai, então você vai ter de incluir aí um documento adicional, no caso, da sua mãe. No caso, seria o seu documento, frente e verso e o seu roxo. E o documento da sua mãe não precisa ir do roxo, no caso. Vai enviar um e-mail, ok? O endereço do e-mail vai estar também aqui na descrição do vídeo, ok? Vai enviar um e-mail com o assunto solicitação de CPF estrangeiro. E a descrição, ok? Saudações, caríssimo. Vai estar também aqui no caso, o conteúdo do e-mail, hein? Saudações, caríssimo. Este todo o conteúdo do e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder copiar, ok? E na opção código de atendimento, você vai substituir o código de atendimento pelo seu código de atendimento do protocolo que você recebeu após preencher o formulário. E vai colocar aqui o seu endereço atual segundo como está no seu documento. E por fim, vai colocar o seu número de celular, incluindo o DDD. E para finalizar, você vai ter de enviar aí uns anexos, um screenshot do protocolo, ok? Você vai ter de fazer um screenshot do protocolo, ok? E o próximo anexo vai ser aí os seus documentos. A foto frontal do seu documento, a foto traseira do seu documento e a foto, no caso, do seu rosto, né? Segurando aí o documento, né? Mostrando a parte frontal. E caso seja menor de idade, é neste momento que você vai incluir aí o documento do seu encarregado. No caso, o documento da sua mãe, já que no formulário tem a opção simplesmente de mãe, ok? Não faz. Então, basicamente, é isso. Você vai enviar um e-mail assim, desse jeito, ok? Com os anexos, né? No caso, para você poder ser atendido, ok? Você pode ver que no protocolo de atendimento diz para poder, para se dirigir à Secretaria da Receita Federal Para poder ser atendido, mas o processo pode ser feito pela internet. Simplesmente enviando aí um e-mail com os seus documentos. Após enviando o seu e-mail, você vai esperar, né? Basicamente, dentro de 24 a 48 horas, eles vão te responder dizendo que receberam o seu e-mail E para você evitar enviar mais e-mails, porque irá atrasar o processo deles, ok? E vão dar aí um prazo. Basicamente, são 10 dias de espera para eles finalizar aí o processo. Após ter concluído, você vai receber um e-mail aí já com o seu CPF, ok? Basicamente é isso. Você vai receber o seu CPF no formato digital. O importante é o número. Se você estiver no Brasil, você pode pedir aí o formato impresso do seu, do CPF, no caso o cartão do CPF, ok? Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido dúvidas e deixe o seu comentário, ok? Bom, e lembrando, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, ok? Se você não percebeu, aguarde o próximo vídeo onde eu vou estar fazendo aqui esse passo a passo com você, ok? Então, deixe o seu comentário. Quero o próximo vídeo. Comente aqui embaixo que quero o próximo vídeo. Para que assim que eu postar, vou responder o seu comentário já com o link do vídeo, ok? Fui.